Aproximando muito da Elisete Cardoso. Exatamente. O que acabou gerando até um pouco de ciúmes na Elis. O Zé Petro não era exclusivo de ninguém, nem da Elis, enfim. E vocês acabaram se aproximando da Elisete, fizeram inúmeras turnês com ela, mundo afora, com a Elisete também, mas com a Elisete vocês viajaram muito, muito mesmo, e foi uma outra parceria também importante com a Elisete. É por isso que eu falo que a gente deu muita sorte, ficou muito ajudado ali em cima. Então, imagina ter na nossa história a possibilidade de trabalhar com essas duas cantoras. A Elisete era uma coisa fora de série também, cantava tudo. Histórico dela, uma pessoa de você conviver. Nossa parceria durou muito, acho que foram uns 18 anos, mais ou menos, se fizer a conta. E vários discos, muitas excursões. Porque você tem a música cantada e você tem a música instrumental. A música brasileira ganhou o respeito do mundo todo. Então, a gente teve chance de proporcionar com as duas cantoras em momentos diferentes. A Elis depois precisava de um grupo para ela. Ela não podia ser o Zimbo. O Zimbo não podia ficar junto com a Elis, porque a Elis, o sucesso dela era tão grande que nós não íamos existir mais como grupo instrumental. Entende? Então, ela precisava ter... Na verdade, aconselhamos a Elis, você precisa ter um grupo. Ela nunca gostou nada disso, nunca perdoou a gente. Ela tinha bastante ciúmes, né? Porque a gente se dava muito bem musicalmente. Era um negócio forte. Mas ela tinha que... Ela entendeu que ela tinha que levar o caminho. E foi ótimo, né? Porque ela teve tanto swing diferente depois, tanta experiência com outros músicos que acrescentaram a ela também, né? E com o Zimbo Tril foram 51 discos mais. O Zimbo gravou 51 discos contando os instrumentais e discos com alguns artistas convidados, né? Hamilton, abre espaço aqui também. O Zimbo Tril, abre espaço aqui também.